Olá, pessoal, tudo bem? Eu sou a doutora Fernanda, eu sou a hematologista aqui em São Paulo. Se você ainda não está inscrito nesse canal, por favor, se inscreva e venha saber um pouco mais sobre as doenças do sangue. Toda quinta-feira eu coloco um vídeo aqui. Esse vídeo é para responder uma dúvida que apareceu aqui nos comentários, que é quando o paciente tem uma leucemia e ele tem excesso de leucócitos, quais são os riscos, quais são os sintomas? E contrata. Então, vamos lá. Então, a primeira coisa que acontece é que quando o paciente tem uma leucemia, ele tem uma célula chamada blasto, e essa célula, normalmente, é maior do que o leucócito normal. Então, só por isso, não precisa estar nem um número muito alto, já pode causar alguns problemas para o paciente, né? Então, já pode dar um pouco de viscosidade, trombose, algumas dessas alterações. A gente considera a hiperleucocitose quando tem mais do que 100 mil leucócitos. O que acontece quando tem mais do que 100 mil leucócitos? Aumenta o risco de ter a leucostase, que é quando entope mesmo os vasos. Pode ter entupimento cerebral, então pode dar qualquer sintoma neurológico, que inclui surdez, perda de visão, confusão mental, paralisia de algum lado do corpo, como um derrame, né? A pessoa acaba tendo um derrame. É importante que essa não é a única hipótese diagnóstica. Pode ter infiltração pela leucemia também, quando tem esses sintomas neurológicos. Outra coisa que pode acontecer é ter uma embolia, né? Então, começar a ter falta de ar. São os principais sintomas. O que a gente faz? Primeira coisa, tratar a leucemia. Então, se, por exemplo, no caso da pergunta era uma recidiva, então tentar algum medicamento que tenha funcionado para diminuir o número total de leucócitos, e aí com isso a gente controlar a doença. Se é um diagnóstico agudo, então vai colher lá o mielograma, o imunofeno, e isso vai levar aí umas 48 horas. Só que o paciente não tem 48 horas para esperar. O que a gente faz enquanto espera o resultado final para a gente dar o tratamento certinho? A gente entra com uma medicação que chama hidréia, né? Que é o hidroxiureia, e aí com isso a gente abaixa todas as células. Quando a gente abaixa todas as células, a gente vai diminuir o número total de leucócitos, e com isso diminuir os sintomas e previne novos entupimentos. Outra coisa que a gente faz, se for uma M3, né? A gente pode entrar com uma medicação que dá uma paralisada nos blastos, e aí eles meio que vão morrer e vai conseguir controlar melhor os sintomas de leucócitos. No geral, a M3 não vai chegar tão alto assim, porque ela começa a ver sangramento antes. Então, é mais raro a gente encontrar uma M3 com tantos leucócitos, né? No caso da pergunta, tinha mais de 200 mil, então é bem raro mesmo. Outra coisa que a gente faz é pegar e colocar essa pessoa numa máquina, então a gente liga ela num equipamento chamado aferes. É o mesmo que a gente usa para coletar plaquetas, granulostos e a medula óssea, né? No transplante de medula. Nessa máquina, a gente coloca um filtro específico. Nesse filtro, vai estar lá para tirar todos os leucócitos que estão em excesso. A gente tira esse excesso de leucócitos e ele despreza. E aí, com isso, tira o paciente da urgência. Nós consideramos essa urgência, essa doença, uma urgência hematológica. Então, tem que resolver rápido. Não vai dar para ficar esperando sair todos os exames. Então, tem que mais ou menos resolver. Achei a dúvida muito legal. Então, se você está gostando aqui do canal, quiser perguntar alguma coisa, eu estou sempre de olho nos comentários para poder trazer mais novidades para vocês. Um beijo. Até semana que vem.